Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou por nós que cada dia nos dai hoje Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não se enche de cair em tentação, mas perdoamos o mal, amém. Sérvia locomotiva, minuto de silêncio, em homenagem ao ratinho, esse é o Américo Tcheng, que faleceram essa semana. Boa ratinho! Boa ratinho, boa ratinho, vamos serva!